Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 para o primeiro semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 14. A questão fala assim, o circuito da figura representa duas lâmpadas idênticas, A e B, conectadas a uma bateria de resistência interna desprezível. Repentinamente, a lâmpada A queima. Assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre o brilho da lâmpada B antes e o brilho da lâmpada B depois de a lâmpada A queimar. Então, antes de começar a resolver a questão, vamos pensar em qual é o caminho percorrido pela corrente elétrica nesse circuito. A gente tem que lembrar que a corrente elétrica, ela sempre vai do traço maior para o traço menor, ou seja, ela vai nesse sentido aqui. Então, esse aqui é o nosso I. Quando a corrente elétrica chega nesse nó aqui, ela se divide em dois caminhos. Esse que vai passar pela lâmpada A, eu vou chamar de corrente elétrica de A, e esse que vai passar no B, eu vou chamar de corrente elétrica de B. Quando a corrente elétrica chegar aqui, elas juntam novamente e formam o I, que depois vai para a bateria novamente. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, sempre que eu tiver resistores em paralelo, eles vão ter correntes elétricas diferentes e voltagem igual, beleza? Bom, o que acontece? Tanto A quanto B vão ter a mesma voltagem, certo? Então, em A, eu posso dizer que a voltagem de A vai ser igual à voltagem de B. E a gente quer saber o seguinte, ele falou assim, que a gente tem duas lâmpadas idênticas. Então, a resistência de A vai ser igual à resistência de B. Então, o que acontece? A gente sabe que o pintinho faz piu, e quem vê, ri. Se eu juntar essas duas equações, eu sei que a potência vai ser U2 sobre R. Como as voltagens são iguais e as resistências são iguais, eu posso dizer que a potência de A vai ser igual à potência de B. Agora, se a lâmpada A queimar, a potência de B vai permanecer igual. Por quê? Porque a voltagem não vai variar e nem a resistência da lâmpada. Então, eu posso dizer que a potência de B antes vai ser igual à potência de B depois. Beleza? Então, isso vai me dar a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.